Olá pessoal, pessoal do canal que assiste a Carta Selvagem, meu nome é Vitor, vou mostrar essa mini campanha para o pessoal aqui, é uma campanha ambientada em um plano que se chama fronteira, como é comum, o pessoal chama, por quê? Porque é uma ilha suspensa que faz como se fosse uma fronteira entre os quatro planos elementais, da água, da terra, do fogo e do ar. A campanha vai contar um pouco da história sobre uma questão de os personagens, eles são de uma cultura, de um mundo que foi devastado por uma criatura aberrante, que ela era tão poderosa que a dimensão iria se rachar, então a única escolha foi mover os sobreviventes dessa dimensão para uma outra dimensão que seria essa onde vai se passar a aventura. Vai ser uma aventura bem suavezinha e talvez com poucas baixas, né? Vamos tentar. E agora dá a palavra aí para o pessoal que está jogando com a gente, hoje a gente começa com três, mas talvez... É, hoje o Edson não está aí, que é o... eu não sei pronunciar esse nome que ele pôs, não. Eu também não sei. Hargum ou Hargum, não sei, esse anão aí. Mas enfim, começamos pelo Felipe, então, que já deu a voz aí. Então tá bom. Fale um pouco de você sobre você e sobre o seu personagem. Sobre mim, eu sou eu mesmo, tá? Eu vou jogar com o El Santo. Ele era um pregador, né, de uma comunidade pobre e vivia nesse outro... como é que chama o lugar anterior mesmo? Astur, um continente. Ele vivia em Astur e o pessoal não acreditava em deuses, então ele vivia, tipo, entre a comunidade e a comunidade dele, fazendo as coisas dele, às vezes precisava roubar o pessoal e tal para sobreviver, mas um dia algum desses roubos aí deu errado e queimaram o local inteiro. E ele foi o único que sobreviveu. Ele ficou vagando por dias lá no... nesse planeta anterior, sei lá, plano, até que alguns dias depois ele acordou nesse novo lugar, que chama Alhudud, é isso? Isso, é o nome que os conterrâneos dessa... o pessoal desse plano, né, chamam esse lugar. Então é Alhudud. É, em resumo, na fronteira, né, que é o local que a gente tá. E nesse local todos acreditam nos deuses, respeitam os deuses, então ele achou que ele foi enviado pra lá, tipo, como se fosse um... ele se... ele se acha um arauto da justiça nesse local, que ele tem uma nova chance de recomeçar e tal, sua vida. Ele é um que não quer voltar de jeito nenhum. Como um santo. Certo. E agora, próximo, Leandro. Fale um pouco sobre vocês, sobre o seu personagem. O meu personagem é o Thorin, um draconato, e na sua infância, a família era uma família de mercadores, e estavam passando de uma cidade pra outra, quando o carregamento, né, onde estavam as carroças e tal, onde estavam toda a mercadoria, foram atacadas por bandidos, e aí os pais deles foram mortos, mas alguns servos também foram mortos, e aí sobreviveram eu e meu irmão. E desde então a gente decidiu treinar, né, a arte da guerra, pra... da guerra no sentido de guerreiro, né, pra poder defender os mais fracos. E aí, quando teve esse apocalipse no mundo, né, esse caos, a gente meio que se foi, é, foi... Como é que se diz? Transportado. Ah, sim. E quando a gente foi transportado, a gente foi separado. Então, um dos meus objetivos é achar meu irmão novamente, nesse novo mundo, onde ainda a gente sabe o que nos espera. É isso aí. Beleza. E agora, próximo, Arthur, fale um pouco sobre vocês, sobre o seu personagem. Nossa, é... Primeira vez... Aliás, segunda vez que eu tô jogando Savage Online, bastante animado, tá jogando com o pessoal aí, e minha personagem, ela chama Skuta, ela foi criada por um anão, um lord do crime mafioso lá no continente, que se perdeu. Esse cara, ele era um senhor do crime poderosíssimo, algo que a gente poderia comparar com mais ou menos como o rei do crime por aí, sabe, aqui no... coisa de quadrinho e tudo mais assim. E esse cara, a gente sabe que o crime é sempre de... aquela parada de faca nas costas, vão passando a perna no outro, puxando o tapete, querendo derrotar o outro e subir e acender o poder. E esse anão, em uma das... não se sabe como, ele encontrou essa Tiflin muito nova, a minha personagem é uma Tiflin, e... escutou, encontrou ela muito nova, e desde novinha, treinou ela pra ser uma arma. Ele sempre escutou que o propósito, o único propósito, que ela tava viva ainda, a única coisa que ela servia, a única coisa que ela era, era um escudo pro mestre dela. E ele sempre escutou desse chefe, desse pai adotivo, entre aspas, pai adotivo, que ela era a escuta dele. Que escuta era o nome que era dado pro escudo, pros escudos dos imperadores do passado. E ela, na verdade, ela não tem um nome, só que ela sempre foi chamada de escuta a vida toda, e ela adotou isso pra ela mesma. E quando ela tinha, por volta de... seus 18 anos, ela... aconteceu a catástrofe no continente, e... ela já tinha feito vários serviços, já tinha protegido ele várias vezes, ela é bem habilidosa em combate, tudo mais assim, e uma das primeiras pessoas a morrer foi o anão. Esse anão, Lorde do Crime e tudo mais. E ela ficou inconsciente nesse primeiro dia. Ela foi resgatada e levada, junto com a população, pra fronteira. E chegando lá, ela acordou no campo de refugiado, sem propósito nenhum. O mestre dela morto, e era o único propósito da vida dela. E desde então, nesses últimos quatro meses que ela tá lá, ela tá procurando um novo propósito, uma nova maneira de compensar a existência dela, e de servir o propósito dela, que era de ser uma arma. Ela não tem habilidade social, ela não sabe exatamente nem quem que ela é direito, e há só quatro meses, de 18 anos, que ela teve interação com outras pessoas, que não fosse a galera que cuidava dela. E é isso. Beleza. Agora, depois da apresentação dos personagens, vou apresentar um pouco mais sobre o... não tanto, né, pra não estender. Sobre as culturas, né. A cultura do mundo antigo, que era Astor, da onde vocês saíram, era uma cultura mais steampunk. O continente, né, não tinha muito acesso à magia. Então, a magia era meio complicada. Então, eles cresceram a tecnologia pra se ambientar junto à magia. Então, a magia foi... a magia arcana, o básico, né, ela se converteu a como se fosse uma forma de energia pra potencializar as máquinas e outras coisas que foram criadas. Só que todo esse conhecimento se manteve no... se perdeu, grande parte, né, se perdeu no antigo continente, no antigo plano. Nesse, as pessoas ainda conhecem isso, mas, aos poucos, elas estão tentando voltar a esse ambiente de steampunk. Porém, o mundo que está agora, que vocês estão agora, que é a fronteira, né, é um mundo mais medieval. E a sociedade em si, ela é meio ambientada como se fosse uma agrava, do Aladim. Um Oriente Médio misturado com um pouco de cultura chinesa e alguns toques de... umas outras culturas um pouco africanas, um pouco mais ali da área da Austrália e por aí vai. Então, pra eles, vocês são muito abstratos. Não na cara, mas sim como vocês se vestem e o porte que vocês têm. E, por vocês serem refugiados de um outro plano, vocês são mal vistos com os olhos por essa sociedade que serve com vocês agora. Quando vocês vieram pra esse plano, parece que já tinha como se fosse um bairro preparado pra vocês. Cada casa, ela comportaria de três a quatro famílias, mas elas foram modificadas com uma tecnologia estranha, como se fosse uma dimensão de bolso. Então, cada casa equivale a três. Então, estão conseguindo se ambientar ali aos poucos, mas como vocês são refugiados. E tem essa questão da sociedade onde vocês estão, vendo vocês com os olhos, a política, né, dessa... dos refugiados, de vocês, né, dos mais alta patente, começaram a negociar com os nobres da cidade pra que vocês pegassem missões pra poder melhorar o carisma, né, melhorar a relação entre os refugiados que são vocês, que são os asturianos, né, que vêm do continente de Astur, com a cultura e a civilização da fronteira. Pros jogadores, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Ok. Então, é... Opa, calma. Primeiro... A cidade... Essa é a cidade da fronteira, que vocês estão vendo aí no ouvinte. Uhum. Ela é dividida em 4 barra 5 distritos. O quinto distrito é o de vocês, que fica aqui. É um bairro fechado, tipo, um condomínio fechado. E tem essa área verde, que é uma área que foi tratada por vocês, há muito tempo atrás. O que fica, os boatos que cercam, é que quando vocês vieram pra ir, parece que já tinha uma estrutura preparada pra vocês. A gente já tá aqui há muito tempo? Quatro meses. Quatro meses atrás, aconteceu o cataclisma lá no... na dimensão de vocês. Como essa cidade é uma cidade que vive na... que é a fronteira entre os quatro colunos elementais, você sempre vê algumas raças meio estranhas. Normalmente, sempre tem humanos. Aquela é padrão medieval, não tem ideia, mas aqui não é dele. Enfim, é pra deixar atento. As razas padrões, e muitas pessoas, que elas têm uma ligação elemental. Então, às vezes, você vê alguma pessoa acendendo o fogo com a mão, outras delas deixam pegadas molhadas. Tem um cara que parece estar sempre sujo de terra, independente de como ele limpa. E tem algumas pessoas que o cabelo dele sempre parece estar numa forte rajada de vento, visto que ele esteja ventando. Fora isso, ainda existem algumas criaturas meio bestiais, como lobos, mestiços de outra criatura, como um lobo-coelho, um rato-morcego, e por aí vai. Mas o foco não é esse. O foco é que vocês se conhecem por alto. Vocês vivem no mesmo bairro, e quando vocês migraram pra cá, nesses quatro meses, passaram por algumas orientações pra que vocês se adequassem um pouco mais a esse ambiente. E também, o pessoal de mais alta patente selecionou algumas pessoas pra dar um treinamento, ou já que a gente tinha treinamento, pra poder fazer essas missões, porque algumas delas são perigosas. Na verdade, muitas delas. Na verdade, quase todo mundo. 98% delas são bem perigosas. Mas vocês estão aí pra isso, né? Porque se não fosse pra se aventurar, ficava em casa. E é isso aí. Na casa de vocês, chega um bilhete. Esse bilhete, uma carta, diz que vocês estão preparados, foram selecionados pra poder ir até a prefeitura e ir lá recolher uma das missões. Alguém quer fazer alguma coisa específica antes de ir pra prefeitura? Então, a gente se conhece, né? Se conhece por alto. Sabe os nomes, sabe qual tipo de comida não gosta, mas fora isso, aberto. Da nossa habitação lá, cada um de nós tem um espaço, a gente vive em um lugar em comum. Como vocês estão basicamente solteiros, não tem família, são solos, vocês estão como se fosse num apartamento de dois quartos. Imagina um prédio grande, de mais ou menos cinco andares, e nesse prédio é dividido em diversas moradias, e lá dentro vocês têm o kit-at de vocês. Certo. Eu vou tentar chegar o mais cedo lá possível, na parada de pegar a missão. Não tenho muito o que fazer tirando isso. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma coisa específica? Não, eu só quero dizer que eu fico pregando lá nas minhas horas vagas, eu fico tentando arranjar fiel. Tem algum deus da justiça? Deus da justiça? Ah, uma outra questão. No continente de vocês, como o Felipe falou no background dele, a religião era meio supérflua, muita gente não acreditava, mesmo assim ainda tinha pessoas que tinham dons divinos e se tinham deus. Esse lugar é muito presente a um panteão egípcio. Então, sempre você vai ver alguma referência sobre algum deus egípcio. Deus da justiça, eu tenho que dar uma olhada aqui. Ah, um deus da justiça egípcio? Se eu não me engano... Eu acho que é Anubis, que ele é da morte, na verdade, mas eu acho que... Mas ele não é tipo um ceifeiro, ele não sai matando, ele é tipo um cara que ele ainda dá ordem a tudo. Ah não, tem uma deusa aqui, nem sabia, uma arte, acabei de achar no Google. É isso aí. Depois eu dou uma lida melhor sobre ela. Tudo bem, você quer adorar ela? Pode ser. Beleza. Então eu fico geralmente pregando nas horas vagas lá, arrumando as pessoas, falando sobre as coisas da justiça, que eles devem trabalhar em conjunto, não devem deixar acontecer coisa errada, essas coisas. Beleza. Lê, vou demorar um pouquinho para pegar os nomes. Torim, quer fazer alguma coisa específica para assistir para lá? quando eu estou passando na praça, eu vejo o jovem aí pregando, o santo, de santo, acho que não tem nada. Eu só vou falar bem assim, larga de besteira, acho que você recebeu a mesma carta, vamos logo para a nossa missão. Eu faço uma... Eu devo estar falando para alguém lá alguma coisa, de uma arte, faço uma reverência para a pessoa, peço licença e saio. Beleza. Eu dou uma batidinha assim no homo, bora, meu amigo, vamos para a missão, que sua deusa esteja do seu lado. Ela sempre está. e minha ansa na garganta dos outros. Tá certo. Ok. Você tem amigo, mas não faz de viada, entendeu? Pois é, né? Na hora de o combate, a gente vê quem é os amigos. Enfim, vocês se dirigem para a prefeitura. As construções aí, o bairro, a cidade toda, ela tem aquela pegada mais... como se fosse agrava, misturada no Oriente Médio. Porém, o bairro de vocês ainda tem uma cultura que é um pouco mais... como posso dizer... padrão, casas... Eita, acho que alguém caiu. Alguém caiu. Enfim. Aquelas casas mais quadradas, triangulares. Não chega a ser um padrão americano, que tem cercas e durmadas. Também não chega a ser um padrão brasileiro como o nosso, tem muros. Mas é uma coisa assim que é bem distinta do continente. Depois vou dar uma orientação melhor para isso. Assim que você chega na prefeitura, a prefeitura é um casarão gigantesco, como se fosse uma mansão, porque tem muita gente entrando e saindo sempre. Ela faz vários serviços como o de vocês que estão pegando missão. Burocracia, também fazem caravanas para outros lugares, ou também ambientações para a cidade também, palestras e tudo mais. vocês adentram a prefeitura e vão para um lugar combinado que vocês já foram anteriormente para pegar missões mais tranquilas. Só que agora, vocês subiram no patamar e têm acesso a uma coisa um pouco mais pirigosa e também uma recompensa mais generosa. Assim que vocês chegam no escritório, vocês se deparam com duas criaturas que relativamente são familiares para vocês. Ah, calma. Primeiro, assim que, eu vou demorar, o El Santo e o Torim chegam aí, a escuta, ela já está lá. Só esperando um grupo se reunir. E assim que vocês dois chegam, formam o limite mínimo de três. Então, uma das criaturas que a escuta já tinha visto e agora vocês conseguem ver, se aproxima de vocês e fala com vocês. E essas criaturas são essas aqui. Está vendo aí no ouvinte? Um... Legal. Homem-gato. Dois homens-gatos, na verdade. É, que eu ia falar. Um homem-gato de uma étnica, mas de uma onça, e o outro que parece ser um tipo de pantera, alguma coisa similar. vocês conhecem o homem-gato onça como o Ralf. Ralfi, na verdade. E o que está ao lado dele seria a Mitibus. Eles são como se fossem os secretários que sempre orientam as pessoas sobre as missões que eles têm. O Ralf, ele olha para vocês e diz o limite mínimo foi atendido. Eu tenho algumas missões e preciso que vocês escolham um caso queiram aceitar. Diga aí. Certo. Eu conheço... Aí ele aponta para a Skuna. Eita. Skuta. Skuta. É Skuna. Enfim, a Skuta. Eu conheço ela. Você e seu ainda não têm a documentação. Poderiam, pelo menos, se apresentar? Minha documentação é minha lança. Eu vejo. Mas pode me chamar de Tom. E quando você fala o seu nome, a Mitibus que está de costas para vocês, do mesmo jeito que está na foto, ela começa a escrever. Ele. Minha lança. Minha lança. Minha lança. E o senhor, ele aponta para o Elson. Eu sou novo nesse mundo. ainda não tem um nome. Mas pode me chamar de El Santo. Certo. As mudanças para cá são conturbadas. Pizar. Pizar. E a Mitibus, ela escreve. E o Ralf, ele pega como se fosse papel mesmo. Papel, uma ficha, né? O cabeçalho que só fica a mostra. Dentro de um envelope que sai um papel para fora e só fica o cabeçalho a mostra. E ele mostra algumas missões para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Ele diz, há quatro missões disponíveis, sendo que uma delas foi feita recentemente. Então, não é tão prioridade. Recolher mantimentos, vocês podem descartar. seriam apenas abater algumas férias. Estão cuidando da missão dos bandidos e temos três disponíveis. Mortos do caos é o que? Não me pergunte. Está escrito assim mesmo? Está escrito. É que tipo, imagina que é assim, o envelope, né? Fica o envelope. Vou mostrar aqui esse livro muito bonito. fica mais ou menos assim. É um envelope e aqui em cima fica o cabeçalho que está essa denominação. Mas só está o nomezinho assim. Só está o nome. Mas ele diz, qualquer dúvida é só perguntar. Espera aí. Manda aí, quais são os tipos de missão que tem? Tem três missões disponíveis. Está no roll 20. Tem. Uma delas é Mortos do caos. A segunda é Peixes com pernas. E a terceira são Pedras não andam. Eu acho que é boa a primeira. Eu não entendi nenhuma, mas tudo bem. Não, você pode perguntar por causa. Tem caos, acho que é bem massa. Pedras não andam. Caraca, bora para o Mortos do caos, então. É, eu acho que é o geral. Eu tomo a frente e eu vou recolher. A Invenenal está no nome de quem? Não, ele colocou em cima da mesa. Em cima da mesa. Então eu vou, eu sempre checo para ver se está tudo seguro, para ver se não tem vendendo nas páginas, qualquer coisa assim. Eu vou dar um 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 cheque geral no documento para ver se está tudo bem. Ele fica olhando, assim que você começa a investigar muito, tipo, olhar, olhar, ele fala alguma dúvida, senhorita? Escuta. Como é o nome dele mesmo? Escuta. O nome dele é Ralf. Ralf, é. falar que a gente vai passar isso por toda vez que eu venho pegar uma missão aqui. Não é seguro. Eu já falei para você, você mesmo não sabe o perigo que você corre. Deixa eu checar aqui. Eu checo lá, porque tem uma ver, normalmente, como sempre, não tem nada de errado, eu imagino. e eu pego e entrego na mão do El Santo. Aí eu entrego na mão do El Santo, El Santo, cheque tudo certinho. Eu vou dar uma olhada em volta para ver se não tem ninguém observando a gente. E eu fico checando em volta para ver se não tem ninguém tentando escutar a gente ou ler o nosso documento. Tipo, esse é como se fosse um balcão, um escritório, vocês estão de frente para eles, mas atrás deles tem como se fosse algumas pequenas divisórias que de vez em quando passam algumas pessoas ali. enquanto você está olhando, você vê algumas pessoas passando, olham assim para vocês, não com uma indiferença, mas tipo, com um pouco de curiosidade, sabe? Olham e depois continuam passando. Mas fora esse, nada demais. Beleza. Eu fico no aspecto do bodyguard lá e fico observando. É isso. Ok. E o Ralf fala, é isso que vocês desejam? O que seria esse mortos do caos senhor Ralf? Eu explicarei para vocês. Deixa eu jogar no outro mapa. Vocês estão vendo o mapa grandão, né? Está vendo toda essa área roxa? Então, o Ralf, ele fala, nós estamos numa ilha suspensa. Tudo à nossa volta, exceto pelos quatro planos, é um mar de energia cósmica e caótica. Por vezes, as pessoas tentam pular da ilha por alguma eventualidade e elas acabam entrando nesse mar de energia. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. podem flutuar, podem afundar, podem ser teleportadas, desintegradas, enfim. Por essa situação, de vez em quando, aparecem corpos pela cidade durante a noite, durante o dia, ou até mesmo em algum dos outros planos. Esses corpos normalmente são recolhidos e enterrados no cemitério. E fica na extremidade da cidade. foi relatado que alguns desses corpos estão se levantando, o que é estranho, porque todos os corpos são enterrados sem a cabeça. O morto-vivo não levanta sem a cabeça. Pega a frente. Então, você quer que a gente acabe? Eu viro para... Pode falar. O objetivo é acabar com esses mortos-vivos? Inicialmente. Precisamos saber o que está descobrindo. Descobre o motivo? Exatamente. Certo. Eu acabo e ele descobre o motivo. Vamos lá. Aí eu... Geralmente, aí eu pergunto. Ralf, o pagamento para esse é quanto? Dependendo de quão bem vocês forem, quanto tempo que vocês resolverem, pode ser entre 100 e 400 peças de... Peças não, 400 Gil, que é o nome da moeda. Conhece essa moeda aí, hein? É, FF. Referências. Referências. 400 o quê? Gil. Ok. Eu checo para ver se está tudo seguro. Aí eu vou já saindo para fora esperando os outros dois. Por onde podemos começar? Existem dois cemitérios que costumam ser denominados, utilizados. Existe um a extremo noroeste e um a extremo do sud-oeste em pontos opostos. Vocês podem começar por algum deles. A informação foi vaga sobre o aparecimento desses mortos-vivos. Então, acreditamos que o melhor lugar a se pesquisar é onde são normalmente enterrados. vamos para algum tipo de suplemento? Creio que já foi ofertado sobre armamento e arma. Ele olha para a tua lança, olha para o que você está vestindo. Essa lança foi dada de presente do meu pai. Certo. Então, vocês já estão unidos? Ele dá um sorriso de gado, sabe? aí eu dou um de dragão. Hum, esse é pouco. Vocês precisam de mais alguma coisa? Essa é a missão que vocês escolheram? Acho que é isso. O que a gente conhece de mortos-vivos? A gente já viu, se não viu. Mortos-vivos? Pode rolar um teste de conhecimento aí, quem quiser. conhecimento você fala de astúcia, né? Conhecimento padrão. Conhecimento comum. Não tenho. É conhecimento comum e astúcia. Nossa, eu sou burro pra caramba. Conhecimento é porco, vai lá. Não é? Ele não jogaria sem ter isso? Eita, tirei novo, viu? Mas não é astúcia? Não, conhecimento. Astúcia. É porque conhecimento comum, você não está jogando, você está jogando, não é o Savage antigo, não tinha conhecimento geral, não. Ah, tá, beleza. do novo. Segue, vale. Ok, nove, três e alguém mais? Acho que eu votou. Eu, não, pra mim está ótimo. Tu rolou, não rolou? Arthur? Eu posso jogar por manha pra ver o que eu vou ouvir falar, em vez de conhecimento? Um submundo? Pode, pode. É. Ok. Aqui não saiu. Não saiu? Não. O Rovinte está meio bugado esses dias. Eu tirei quatro no Dato Selvagem. Beleza. Tirei quatro no Dato Selvagem. Começando por informação básica que você tem. Tela manha. No submundo, o pessoal usava muito morto-vivo mesmo. Sempre tem alguém atrás desses morto-vivos. Alimenta um pouco de magia, ou então coloca algum tipo de mecanismo que faz com que eles se animem, mas é sempre por pouco tempo. Algumas horas, é tipo bucha de canhão. Entendeu? É isso que você sabe. Então é o Santos. Não sabe de nada, infelizmente. Só sabe o básico, né? Estava morto, levantou, é morto-vivo. É, é morto, tem. Tá. Torin, Torin que pegou uma piação. Você sabe o básico como o Arthur sabe, né? Tipo, tem gente que levanta os mortos para isso, só que você sabe e tem certeza que todo morto-vivo tem que estar com o corpo completo. Assim, completo tipo cabeça e torço, pernas é um opcional, braços também. Mas se o torço, obviamente, o torço tem que ter e a cabeça tem que ter. E agora foi relatado que os mortos que estão levantando são enterrados sem cabeça. Então já te gera uma suspeita que alguém está mudando eles, colocando algum tipo de cabeça ou crânio para poder erguer eles. E você sabe também de fraqueza, essas coisas, é que... você sabe que eles são bem lentos e bem vulcos. Então, eles sempre tendem a ir para um lugar que está fazendo muito barulho, é fácil chamar a atenção deles. Acho que só, por enquanto. A gente sabe se já teve algum incidente em relação a esses bichos antes ou é só ocasional? Isso vocês não sabem, vocês são novos nessa terra. E aí tem que voltar para as pessoas da cidade, só que elas olham vocês com maus olhos. Quando a gente estiver saindo, eu vou explicar para o grupo o meu conhecimento que eu tenho sobre os mortos-vidos, para a gente ter o cuidado de fazer o menos bagulho possível, que é estranho, ele está se levantando porque foi enterrado. Fala aí, pô, role play, role play, role play. Dá aí nos caras aí. A gente já vai sair da sala ou vamos ficar na sala? Então, assim que vocês pegam a missão, o Ralf só dá algumas orientações, como ele já tinha falado, e também ele fala, ultimamente, a cidade, ela tem dado muita atenção para nós que estamos, para os nossos que estão periangulando. Tente não chamar atenção porque sempre existem pessoas mal-intencionadas. Perfeito. Eu tento, eu vou, eu tento, eu queria guiar, pera, pera, Torinho, pera aí, pera, Torinho, travou? Travou, caramba. Fala aí, fala aí, Arthur. A intenção era guiar o grupo para um lugar realmente onde ninguém escutaria a gente. Então, conversa lá fora, só isso. Beleza. Ah, sim, beleza. Foi. Na prefeitura tem alguns pequenos? Agora, voltou. Pra mim, ele ainda não voltou. Voltou? Pronto. Vou chamar no canto, né, vou falar assim, pessoal, precisamos te dar algumas orientações sobre esses bichos, porque já tive experiências, não muito desagradáveis com eles. O que eu sei é que eles têm uma percepção muito alta com relação a barulho. Se fizermos muito barulho, pra onde é que a gente vai, vamos atrair eles. Consequentemente, vamos entrar em luta. Uma coisa que eu sei é que normalmente eles são lentos, porém, eles absorvem bastante dano, então temos que ter muito cuidado. Por mais que eles são lentos e se recuperam rápido, porque não sentem dor, lógico. E o que eu acho mais estranho, pelo que eu conheço de mortos-vivos, só pode se criar um morto-vivo se a cabeça estiver ligada com o corpo. E sendo que o cara aí acabou de explicar pra gente que os corpos foram enterrados sem cabeça. Então, de alguma forma, alguém fez alguma espécie de ritual e está conseguindo transformar essas pessoas em mortos-vivos. Certo? Certo. Certo. Eu escuto ele com atenção e eu começo a sussurrar pra mim mesmo. Certo. se alguma coisa está fora do lugar é porque alguém colocou. Nosso inimigo nunca vai ser os peões, mas sim o rei. Eu aprendi isso, eu escutei isso. A gente não está atrás dos zumbis, a gente está atrás de quem está fazendo isso. Vamos falar primeiro com as pessoas responsáveis por enterrá-los. Elas devem saber alguma coisa. Alguém está colocando eles fora do lugar. Eu dou uma olhadinha para o El Santo e dou uma risadinha. Tipo assim, na minha mente eu peito esse cara e essa menina não é certa não, mas vamos lá. Você está no meio de dois dois, Torinho. Pois é, eu vou sussurrando, eu já escutei isso, peças de xadrez em algum lugar. Eu vou sussurrando de pouco em pouco. Pois é, isso aí eu fico meio que com a risada de canto e assim, onde é que eu fui me meter? Qual o cemitério primeiro? Você escolhe. Qual for mais perto? Tem um dos dois. Não pega o que eu pago, o parque da cidade. É no meio do caminho? A gente está no meio do caminho? Nenhum dos dois é perto. Tipo, se for mais perto. Olha, um é para cá, um é para cá e o outro é aqui. Calma aí, eu não estou vendo cidade, né? Você não está vendo também, não. Ué, vocês estão em qual mapa? O mapa que você está mostrando para a gente, mas o pontinho não apareceu, não. Não está aparecendo? Ah, peraí. Pingou, não. Pronto. É, era isso. Tem um cemitério aqui e um cemitério aqui. Esse de cima é mais perto, né? Vocês estão aqui, ó. Então, é, esse de cima a gente vai no de cima. Ok. Vocês vão passar por trás de tal e copyright. Cooperright. Ok, vocês vão no noroeste, nordeste, melhor dizendo. Certo? Sim. Certo. Ok, cemitério nordeste. Tá certo. Ok, vocês só querem fazer alguma coisa específica antes disso aí? Eu... Não, dessa vez não, já que a gente já tem uma parada bem focada, eu vou ir direto para lá. Já estou com todos os meus equipamentos mesmo, eu ando com eles. Qual é o horário que a gente está, se a gente... a ideia de tempo? Oito e meia da manhã. Ah, está bem cedo. Está bem, bem cedo. Nesse mundo aí, o dia tem 24 horas? O dia tem 24 horas porque eu não quero ficar complicando coisa sem ser sério, mas tem 24 horas. Ok. Eu vou equipar com a lança na mão. Só isso. Top. Alguém? Mais alguma coisa? Eu ando igual eu ando com a minha filha, com uma imagem do meu personagem. A lança sempre está empunhada. Eu ando com... Me chamam aquele troço que cobre o corpo lá, sobretudo, cheio de adaga, assim, enfiado, tipo o vendedor do Resident Evil lá. abre assim. É quase impossível você jogar uma mesa que tem equipamentos que não tem essa referência desse vendedor, tá ligado? Não, é porque o melhor que o vendedor está em um lugar mais absurdo, né, no jogo. É. Pois é, ele está andando com um draconato com a lança e uma tifling com a lança atrás. vocês vão seguindo... É o cara que está levantando os mortos. Só pode ser. Ele é o chefão já. Vamos lá. Tá certo. Vocês vão seguindo... Saem no bairro de vocês, né, e vocês vão seguindo pela cidade de Tradital. Um pouco da ambientação da cidade, né. Deixa eu jogar aqui. Cadê? Essa é a visão da cidade que vocês têm. Uma cidade grande, geomisca, com diversas torres e casas e prédios, estruturas, né, ambientadas dessa forma. Lembra muito o Oriente Médio que também tinha algumas cidades que ficavam próximo do deserto no continente de vocês que tinha uma coisa bem parecida. Só que um pouco mais estimpante. Passando por Tradital, Tradital é uma cidade, é um distrito, né, que ele é muito mestiço. Tem muita gente de raça diferente. Humano, anão, binomo, tem uns caras que é uma raça meio estranha também, parece ser um mestiço de algum tipo de animal, não é exatamente um muito abaixo, né. Vocês veem uma deformação, como se fosse uma mutação no rosto deles que lembra de um cachorro, o bigode, o nariz deles é meio estranho. E tem algumas pessoas que parecem bem humanizadas, não chega a ser um humano padrão, porque elas têm uma coloração de pele diferente. branca, laranja, branca, laranjada, vermelha, uma coloração um pouco mais puxada pro bege, dourado, né. E ela sempre, todo mundo, sem exceção, olha pra vocês feio. Cachorro, gato, se tivesse uma árvore com o rosto, eu ia olhar pra vocês feio também. Até pode ter, vamos pensar nisso, mas enfim. esse bairro é um bairro que por ter essa mistura de raças, ele também tem uma, cara, como é que fala? Quadra perigoso, não esqueci o nome agora. Ele é muito, ele é muito perigoso e tem muito hostil, isso, é uma boa palavra pra gente. Ele é um pouco hostil entre, pra vocês, entre os moradores também. Então o pessoal, tipo, ele não dá muita bandeira. Tem sempre alguém que, se você vê um homem forte, uma mulher que já passou, uma mulher jovem também, você sempre vê que ela tá com uma adaga ou uma faca ou até mesmo um chicote ali na cintura. Como se fosse pra algum tipo de proteção. Sente mais um celular. Não, cara. Ok. Tá. E nisso vocês acabam passando por tradital. Vocês passam a ponte do, esse riacho, né, que é um rio que corre, muito forte. Ele tem uma correnteza constante. Não chega a ser uma coisa que se você cair, você vai ser levado instantaneamente. Mas é uma coisa a ser evitado no passeio, né. Vocês passam a ponte e chegam a essa Copperbright. Copperbright é um distrito que tem muita gente que veio do reino, veio do reino do fogo. Então, tem muita gente que tem uma coloração de pele avermelhada ou negra, como se fosse carvão. Então é meu familiar. Tem algumas, pelo distrito, né, que vocês andando, vocês conseguem ver também algumas raças, tipo um Draconato, né. Tiflin raramente, Elfo raramente também. Mas sempre tem uma mestra muito grande de raças. E vocês chegam até próximo do cemitério. Vocês vão só adentrar, vão fazer alguma coisa? No caminho, eu pergunto, eu viro para a Sandra e falo, homem, homem de religião, eu não tenho muito costume com esse tipo de coisa, geralmente, o meu trabalho é machucar pessoas vivas. Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que devemos matá-los. Não vai a diferença de pessoas vivas ou não. Os mortos devem descansar. Não é matar, é depois, porque já estão mortos. Certo. E quando a gente vai chegando, vai para assim, então como vamos fazer esse trabalho? Nossa, vai ser uma política de paz? A gente vai torturar, machucar, alguma coisa assim do tipo? Ou o nosso trabalho é só investigativo aqui? O que for necessário para trazer a justiça aqui. Perfeito. Então, bom estar com alguém comprometido. E aí, eu coloco a mão no ombro do Leandro e falo assim, você também está comprometido? Podemos fazer o que for necessário? Eu olho assim para a mão, sua mão no ombro, olho para você e falo, pode contar com a minha lança. aí eu só faço o sinal de cabeça para ele e sigo em direção ao cemitério. E meio que vou abrindo a boca, você vê que tipo caindo salho em fogo, assim, conta com isso também. Eu apenas observo, eu tomo nota mental o sinal daquilo. Beleza. Ok. Vocês chegam no próximo do cemitério, o cemitério está com uma... é um daqueles cemitérios bem padrão que ele tem um cercado de ferro em volta dele. Ele é bem grande, mas nitidamente dá para ver que tem uma área que tem um mausoléu daqueles bem grandão. É como se fosse também uma capela, o santo deve conhecer um pouco sobre isso, que em todo cemitério sempre tem algumas pessoas que colocam símbolos religiosos, então é necessário uma capela para honrar esses símbolos, e também para manter, para preservar eles pelo tempo e erosão. Então lá seria o... um mausoléu, mas também pode ser denominado como uma capela. Grande. E vocês veem algumas pessoas andando pelo cemitério que são os que fazem a segurança e também a manutenção dele. O cemitério não tem um portão trancado, é um portão aberto, vocês adentram e começam a haver uma movimentação, túmulos, parece que alguns deles estão sendo cavados, tem gente cavando cova ali. E é isso que vocês veem. O que querem fazer? Eu quero parar um desses aí para conversar. Parar. Beleza, você procura para uma raça específica ou você quer parar qualquer um? Qualquer um mesmo. Beleza. Parece mais importante. Mais importante? É. Tá. Separa um homem de... a pele dele é toda avermelhada, não chega a ser um vermelho como o da Tiffany, parece ser um cara que dormiu na praia. Ele olha para você assim de cima a baixo com um olhar nitidamente de desprezo e ele fala o que foi. Que a Deus esteja com você, irmão. Eu ouvi dizer que alguns mortos levantaram aqui. Quem são vocês? Nós viemos pela prefeitura. Qual o interesse de vocês nisso? Resolver a situação? Ele fica te olhando como se ele estivesse se duvidando de você, entendeu? Ele olha para o Draconato, olha para a Tito. E o que vocês acham que podem fazer? Primeiro tem que descobrir o que está acontecendo. Ou seja, não sei. Qual é o porte físico desse cara aí? Ele é bem esguiço, sabe? É tipo... Deixa eu descrever um pouco ele melhor, né? Como eu falei, é um homem de uma coloração da pele dele. como se fosse uma pele queimada, né? Avermelhada. O cabelo dele é curto, raspado dos lados. Não chega a ser um corte militar, né? Mas é um cabelo bem curtinho. O cabelo dele é meio alaranjado, mas não chega a ser um tom duivo. Ele tem um narigão, que é o nariz batata. A vestimenta dele é uma vestimenta como se fosse um colete. É uma blusa grossa por baixo, um colete por cima. E uma calça meio bufante, que fecha um pouco antes do torno da canela, no meio da canela. Ele tem um sapato, que é um sapato bem funcional mesmo, que é um que ele é meio curvado pra que a terra não pegue nas laterais do sapato. Ele olha assim com uma raiva desprezo pra você. Vocês, né? eu olho de casa e eu olho de casa e ele fica escutando ele. Fica assim olhando assim ao tempo e tal. E ele fala, eu não entendo que tanto isso importa. Muita gente já veio aqui fazer as mesmas perguntas que vocês e não conseguiram passar da primeira noite. Aí ele olha assim pra um sentido meio que contrário aonde vocês vieram, né? E ele olha pra uma cova que tá sendo aberta. Como vocês podem ver, os que pernoitaram ontem agora vão pernoitar aqui para sempre. Eu puxo a lança e banho bem perto do pescoço dele e vou falar, isso não vai acontecer conosco. Pode acontecer contigo. Ele olha a lança no pescoço, ele olha pra baixo e ele só faz um... como se fosse uma subiu, sabe? Com o canto da boca. E nisso, vocês veem que todo mundo que tava no cemitério para o que tava fazendo. O cara que tava cavando, ele tava cavando a pá pra baixo, ele levanta a pá já numa posição como se fosse de... pra bater. E mais ou menos umas 10 pessoas ficam olhando pra vocês e ele fala, se você ousar me machucar, faremos uma cova pra você também. A refúrica verdadeira. Eu abaixo a lança do Torinho. Não, não precisa você abaixar não, quem abaixa sou eu. vocês forasteiros só vieram pra Arara. Aí, parece que ele vai falar alguma coisa, mas ele para. Se vocês querem ajudar, eu darei a mesma informação que eu dei para os outros. Pernoitem, vejam as criaturas, morram para elas. Faremos o serviço que vocês não têm coragem. de onde elas vêm? Algumas saem dos túmulos e outras simplesmente aparecem. O antigo coveiro da noite, ele morreu. Aí ele olha para uma cova que já está fechada. Já tem até um pouco de planta acontecendo. Planta não, né? A terra está fresca, mas não tem planta crescendo. Isso aconteceu há mais ou menos uma semana. É o que vem acontecendo. será que não seria a terra? Creio que não. Alguns dos primeiros casos parecem que nenhuma cova foi mexida. Nas noites seguintes já achamos algumas covas mexidas, mas não conseguimos relacionar nada e também ninguém foi corajoso o suficiente para ficar à noite e viver. Como você vê, durante o dia nada acontece. Leandro, acorda. Estou olhando para você, estou desdenhando o cara. Esse é o meu olhar. Estou interpretando o meu personagem. Esse é o meu olhar para o cara. Eu estou acordado de olho puxado. Eu imagino que... Santos, você tem conhecimento religioso da localidade? e tudo mais assim? Tenho conhecimento de religião. Certo. Eu viro para você e pergunto se tem algum credo em relação à religião local, para a dos leis e tudo mais, se a gente pode queimar os corpos e tudo mais assim para... Como é que destruir o cemitério em relação a isso? Atirar a munição do inimigo? Destruir o cemitério acho bem difícil, mas vou enrolar. Isso daí foi pra quê? Vai responder a pergunta dele. Qual é a pergunta dele? A minha pergunta é o seguinte. Calma aí. É, se a gente pode queimar os corpos. Tá. Deveria ser o Alçando que está fazendo essa pergunta. Mas pode continuar. Ah, eu estou jogando para saber se eu sei, entendeu? Ah, mas qual é a pergunta? É, estou perguntando para ele. A pergunta é se dá para queimar os corpos sem nenhuma retaliação religiosa da população. Tá, Alçando, o que você sabe é que assim, isso de queimar os corpos é muito variável entre religiões. Tem algumas que elas querem preservar o corpo por algum motivo alheio e outras que elas preferem que o corpo seja cremado. Só por existir esse cemitério já mostra que algum tipo de religião não quer que alguns corpos sejam cremados, entendeu? é, faz sentido. Então, assim, talvez, dentro do mausoléu vocês encontrem cinzas, mas tem muitas covas à vista. Certo. Eu pergunto para o coveiro. Onde é que foi as primeiras covas? A gente sabe quais foram as primeiras covas que os bichos levantaram. Cenas estão abertas. Ele olha assim, próximo do mausoléu. Ok. Vamos lá, dá uma olhada. Não façam bagunça e não violem as covas. E ele só, tipo, olha para você e ele dá, tipo, a subir o canto do canto da boca, né? E aquele maluco que estava com a pá na mão, ele começa a cavar novamente. Os outros caras, eles pegam as ferramentas que eles deixaram cair e começam a, meio que, continuar a manutenção do cemitério. Ok. Você diz. Eu quero, eu quero, nisso aí, enquanto a gente está indo para o mausoléu, eu quero ver se tem a possibilidade de jogar o perceber para ver se algum deles está observando a gente de uma maneira diferente que foge do padrão. Qual? Se algum deles parece suspeito, para resumir. Qual seria o padrão para você? O padrão para mim seria, realmente, eles voltaram para o trabalho e foda-se a gente. Mas eles, claramente, a gente está ali para investigar o que está acontecendo. Eu quero ver se alguém deles parece estar interessado nisso. que é o padrão. tá, ok, pode rolar. Você olha assim, está todo mundo te olhando de cara feia. Tem um cara que está com aquelas colherzinhas, sabe, de pedreiro? O maluco está com uma colher de pedreiro assim e você, pelo seu delirante, você acha que a colher está afiada demais para ser uma colher de pedreiro. ok, naquele exato momento eu vou gravar a face daquele cara e eu vou andando, mas sem tirar o olho por trás. Beleza. É, acho que eu não vi nada. Torinho, queria fazer alguma coisa? Caiu o vídeo dele. Tá ok. É o Santo, quer fazer alguma coisa? Não, eu quero ir lá no mausoléu também. Beleza. vocês... Acho que o doutor está indo e voltou. Voltou. Opa, tá legal, tá legal. Ok, vocês andam um pouco nesse cemitério, ele é de frente, ele não parece ser tão grande. À medida que vocês vão andando, vocês veem que tem tipo uma declínio, né, e nesse declínio tem como se fosse um, não chega a ser um mar de tumos, né, de covas, mas, pô, tem um monte, tem, sei lá, chutando, assim, mais de mil covas pra depois do mausoléu. Pouco antes, vocês veem esse mausoléu grandão, ele parece que é feito todo de mármore ou uma pedra branca, muito bonita, que não lembra disso, porque ela tem detalhes, né, lembra mais mármore. Ele é bem grande e ao lado dele tem algumas daquelas, é, cara, é tipo uma tumba, só que ela não é enterrada no chão, entendeu? Tipo, ela é alta no solo. Ou se fosse um caixote, pedra. Tem duas dessas tumbas da frente do mausoléu, um pouco do lado, tem um caminho, tem essas tumbas da frente. Tem um pequeno altar na frente do mausoléu, vou puxar o que vocês com o mapa que ficou mais fácil. Vocês estão vendo alguma coisa? Ok, vou puxar vocês para cá. Opa, não puxei. Estão vendo aí? Ok, vocês chegam, vocês veem tipo o mausoléu para cá, bem grande, né, e nitidamente ele está trancado, ele tem portas grossas, grandes e bem estruturadas de pedra, a mesma pedra que compõe ele. Vocês veem algumas tumbas aqui do lado, tumbas altas que tem uma conotação religiosa nelas e um pequeno altar que fica um pouco mais à frente, no caminho do mausoléu. Nesse altar dá para ver que tem algumas oferendas, comida e animais mortos enrolar, enfaixados. E algumas covas ali também que algumas delas parecem estar há muito tempo. E outras que parecem ter sido remitidas recentemente. E aí? Ah, e tem uma outra construção também aqui embaixo que é construção armazém. Esse fica aberto, né? Esse está, ele é todo feito de madeira, mas ele está fechado também. Estou falando do mausoléu mesmo. Não, o mausoléu ele está fechado. as portas de pedra dele estão batidas, estão fechadas. Tá, mas pode abrir normal. Aí é tentar. Vou tentar abrir. Beleza. Assim que você vai se aproximando do mausoléu, com um homem que estava ali fazendo um trabalho de polir alguma das esculturas que tem por aí, ele faz o mausoléu está fechado. Nós viemos investigar. E quem lhe deu permissão para adentrar esse estabelecimento? A gente tem algum contrato da prefeitura que a gente levou ou só fez assinar lá? Você tem a carta de missão. Ah, então eu vou apontar a cara dele. A carta? Ele olha assim, ele até vai um pouco para trás porque se coloca na cara dele desse jeito eu não consigo ler. Isso serve para você? Quer dizer, você sabe ler? Eu pergunto assim, ironizando. Ele fala, eu não sou um réptil. Então você não é forte. Mas eu sei ler. Ele pega. Ele pega, puxa o papel, começa a dar uma lida, né, ele... Ok. Ele entrega para vocês, vai até o mausoléu e ele pega como se fosse um... não é exatamente uma bengala, mas é um bastão de pedra igual ao do mausoléu. Ele pega, ele enfia na porta e assim que ele enfia todo, ele dá tipo um giro e a porta vai se abrindo. Assim que ela se abre totalmente, ele vai um pouco mais adentro, ele puxa a vara, né, e coloca, e fica ela no chão. É como se fosse um... um toquinho assim para a porta não fechar sozinha, sabe? E ele fala, podem entrar. eu vou... eu vou apontar para o... o El Santo. Vão lá, eu fico aqui. Eu chamo e escuto, então. eu já estou com o meu equipamento, eu largo a lança por causa que o lugar onde eu vou lutar vai ser pequeno, eu pego o Broquel e a Rapiera. eu viro para o cara e pergunto se ele tem algum se ele tem algum equipamento para iluminar lá embaixo. Lá dentro, sei lá. Ele só olha para você com uma cara de tipo estou fazendo isso daqui por obrigação e ele... Deve ter tocha lá dentro, não? Tipo, geralmente esse lugar tem, né? Vamos checar. Nada de tocha também. Vamos checar, então. Tipo, vocês até veem aqueles... Porque lá está escuro. Está escuro, está escuro. Não tem luz do sol aí dentro. Vocês conseguem ver aquele suporte para você colocar a tocha, mas não tem nenhuma tocha aí. Certo. Ok, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui para acender. Você não tem visão no turno? Eu acho que tem. você tem alguma coisa para examinar? Não. Cara, eu tenho um isqueiro comigo. Tem, na verdade, dois. Eu vou acender e vou começar... Eu entrego o isqueiro para o El Santo e... é da minha intenção investigar o local, ver se encontrou alguma coisa suspeita. Tem como improvisar uma tocha ali, né? Entendem. É, você consegue pegar um pouco de pano. o galho. Vocês conseguem improvisar, fica meio pouco, né? Mas vocês conseguem improvisar. Certo. Então, eu vou indicar o local. Ok. Vou colocar o sítio aqui mais para frente e o tourinho vai indicar para trás. Ok. Eu vou ficar meio que de guarda porque eu meio que desconfiai do cara, entendeu? Entendi. vai que ele depois deixa a gente fechado. Então, eu vou ficar guardando a porta. Beleza. O cara, assim, depois que ele abriu e fincou o bastão no chão, né? Para fazer aquele negócio para a porta ele passar, ele só, tipo, olhou para vocês adentrando, olhou para vocês ficando aí parado e depois ele saiu andando. O vaso daí. Ok? Ok. Porta. É o santo e escuta. O mausoléu. Vocês adentram o mausoléu, está escuro, está com cheiro de carne podre, mas não é aquele cheiro como se fosse de um animal que está podrecendo já alguns dias. É um cheiro meio antigo. Não é aquele negócio que te dá aquela ânsia de volta inicialmente, mas é um cheiro que incomoda um pouco. também tem muito cheiro de umidade, pedra e poeira que é nítido de um local que é fechado durante um grande período. Vocês adentrando veem aquelas pequenas, nas paredes iniciais tem alguns altares, tem prateleiras feitas de pedra com diversos altares de diversas divindades diferentes. Algumas escritas, algumas outras coisas gravadas e outros prosts de madeira e cínias que permeiam por essas prateleiras. um pouco mais à frente vocês chegam numa sessão que é como se fosse uma capela mesmo que tem bancos dos lados, tem um quadrado quase que perfeito, mas tem bancos dos lados e tem um... Caraca, esqueci o nome desse negócio. É tipo um... O que o cara coloca um papel para falar? Um púlpito. Isso, um púlpito. Muito bem. Um púlpito. E nesse púlpito, vocês veem que tem uns papéis ali, uma prancheta, algumas coisas ali meio alheias para preencher e tudo mais, rabiscado. Depois dessa... dessa... dessa sala, né, vem um corredorzinho pequeno que parece ser planejado para ser janelas, mas em vez de ser uma janela está só tipo um quadrado para quebrar a parede e fazer uma janela, mas ninguém se deu o trabalho de fazer. Depois você segue para um local que é como se fosse um... uma pequena sala dos lados que tem prateleiras também, só que essas prateleiras são feitas de madeira e tem algumas coisas ali como bandagens antigas, algumas ferramentas que o El Santo já deve ter visto que são ferramentas para retirar órgãos de alguns cadáveres, né, e um pouco mais para frente tem como se fosse uma porta que parece que dá para uma outra seção, só que essa porta é uma porta feita de madeira e ela está trancada e tem um cadeado grandão. Sabe aquela que ela tranca bem padrão? Você coloca para cá, coloca cadeado? E é isso que vocês veem. Ali nesse local que a gente está, tem alguma coisa que parece suspeita, eu olho esses papéis ali escritos para ver se tem alguma coisa estranha, se é uma coisa normal do cemitério. Pode enrolar um PCB. Não vou permitir. emitir. Quatro no seu bairro. Ok. Você começa a ver os papéis e você nota que tem uma data, data de, tem uma sequência de datas aí que parece fazer um padrão. E essas datas parecem que começou a mais ou menos uma semana e meia atrás. Mas falando o que? O que tem as datas? Elas estão falando sobre algum tipo de localização e não é exatamente coordenada, mas é tipo, como eu posso falar? Estão nomeando, estão nomeando covas, melhor dizendo, explicando um pouco melhor. Tipo, mostrando onde está os mortos? Não, tipo, imagina que assim, uma semana atrás, cova X. Dois dias depois, cova Y. Entendeu? Tá, mas você está escrito isso. Não vou falar um porquê nem nada. Não. E assim, você não viu, tipo, escrito exatamente. Sabe quando você escreve alguma coisa no papel e fica um relevo? Debaixo? É tipo isso, entendeu? Tá, tem algum lápis ali? Oi? Tem algum lápis ali, alguma coisa? tem essas coisas ali? Tem um pedacinho de carbão. Tá, eu passo em cima para ficar mais legível e arranco a folha e guardo. Beleza. Mostra para a escuta. Ok. Ok. Na hora, me bate e eu começo a sussurrar, sabe? Tipo, eles estão por trás disso, eles estão por trás disso. Aí eu olho de volta para o El Santo e falo assim, 10 pessoas trabalhando no cemitério, ninguém entrou aqui no sponzoleu para achar isso aqui. Isso parece até óbvio demais. Eles não estão interessados em encontrar nada. de um, dois a um, ou eles estão envolvidos ou eles sabem quem está fazendo e não querem se envolver. Então, vamos pelo menos checar as covas para ver se todas que estão marcadas aqui já foram revistadas e talvez se algum não tiver a gente sabe qual vai ser a próxima que vai ser levantada. Mas espera um momento antes. Eu vou na porta arrombar ela. Caralho? Tá bom. Não, mas é a fechadura, não é arrombar com porrada não. Ah, tá. Com certeza. Você quer não? Vou dar um brada. Ok. Como você quer fazer isso? Eu vou pegar um pedacinho de metal, eu devo andar com alguns já. E vou colocar no cadeado lá. Ok. Faz um, acho que teste de arrombar. É, isso aí. Olha lá, filha. Treinado nisso aí. Bravo. Caralho, você tem mais dois ainda? É. Foi ruim o resultado pra caralho. Ok. Você começa a mexer no cadeado, coloca o, o improvisa a gasoa, que você teria. Ali no cadeado, começa a mexer e você vê que assim, tipo, é idiota o cadeado. Se colocasse um ferrulho aí com um ferrulho de madeira, seria a mesma coisa que esse cadeado pra você. Você destrava ele rapidamente, sem fazer nenhum bagulho e a porta agora tá aberta. Eu vou deixar ali o cadeado pra gente poder fechar ele de novo quando sair. Ok. Fechar não, vou levar comigo melhor, não é seguro. Lute. Beleza. Não, vou levar e vou voltar que eu voltar e vou fechar. Tá bom. E vou ver o que tem lá. Ok. Assim que você abre a porta, vê que tem uma... Vou descendo furtivamente, tá? Não sei se vai ter alguém. Tá. Não precisa rolar o que tem lá. Assim que você abre a porta, você vê que tem um corredorzinho pequeno, porque você consegue ver o final dele, mesmo estando escuro e você com essa tocha improvisada, você vê que é como se fosse um armário de zelador. Tem algumas ferramentas jogadas, pás principalmente, pás inchadas, tem... Seria um regador, ferramentas bem comuns mesmo, sabe? Procuro, assim, ver se tem alguma coisa escrita, alguma coisa fora do normal. Aí você vê. 5 no selvagem, é o quê? Tá. Você começa a ver e passa um pouco pela tua cabeça, porque, tipo, isso é um armário de manutenção que teria um cadeado, né? Você começa a olhar, olhar, você não vê nenhum tipo de inscrição, nem nada do tipo, mas... o piso, ele é meio difforme, parece que ele tem uma pequena elevação. Quando você olha pra baixo, começa a olhar o piso, vê que ele não se associa ao resto da parede, ele é sobreposto. Colocaram ali. Você pega uma das ferramentas, levanta um pouco do piso, e você vê que... É uma placa de pedra, que imita muito a pedra daí, só que embaixo tem o alçapão. A escuta tá comigo ou eu fiquei sozinho? A escuta tá na sua posta. Então eu chamo ela e vou seguindo em frente. Eu vou observando por trás. Você acha melhor ficar vigiando aqui? Eu tenho noção do perigo, então eu tenho uma cambada de bônus pra ver se alguma coisa tá prestes a acontecer. Tá certo. Eu vou super atento atrás dele. e eu sim dou um sinal pra ele de... Oi, falhou. Alguém tá ouvindo ele? Não, cortou mesmo. Calma, calma. Tá voltando. Calma. Aí, vai se perder. Ele tá tudo bem. Bora lá. Peraí, só repete tanto o que você falou porque você caiu no meio. aí, só viu? Bora lá. Acho que ele tá com delay. É. Matou? Acho que ele tá... Peraí, eu acho que eu perdi todos vocês. Só um momentinho. Agora você tá falando com a gente. Agora caiu. Agora caiu. Ele tá... Não, caiu o vídeo, mas o Waldio tá questionando. Ok, eu tenho... Eu tenho... Pode falar. Alô, alô. Ok. É o Santos. O que você quer fazer? Eu vou continuar seguindo lá. É... Acho que eu vou deixar ela vigiando, então, ali. Pra ver se alguém vai aparecer. Você vai pela sua porta, então? Isso, eu peço ela pra ir pra porta, trancar lá de novo e fingir que trancou, né? E ficar esperando lá fora. Ok. E vou entrar lá sozinho. Ok. Corajoso, hein? Furtivamente. Sou corajoso, não. Ih, a câmera dele caiu de vida. Caiu mesmo. Ok. Falou furtividade, hein? É... Beleza. Enquanto tudo isso tá acontecendo e você vai rolando a furtividade, corta rapidinho. Torinho, que tá lá fora. Você quer fazer alguma coisa específica? Os caras já estão dentro do mausoléu já faz uns 15 minutos, mais ou menos. É... Eu vou ficar observando como é que ele... fica... Ele meio que abriu a porta contrariada, entendeu? Eu não sei o que o pessoal vai achar de uma coisa. Então, eu quero meio que olhar pra eles e ver essa furtividade sua aí, viu? 15. 15. Acho que eu vou achar. Eu vou ficar olhando assim pra eles ver se eles vão meio que ficar desconfiado ou preocupado que o pessoal entrou. Tipo, será que tem alguma coisa aí que o pessoal pode descobrir e eles querem fazer alguma coisa, entendeu? Pode falar, eu percebi. É, não serve esse teste de furtividade que ele fez, não. Ele tirou aqui. Alô, tá me ouvindo? Sim. Perfeito. Eu vou usar só da noção de perigo meu perceber pra ficar fingindo atrás dele. Relaxa aí, peraí. Espera um pouquinho. Calma, calma. Calma. Beleza. Ô, mestre, a gente tem banner? Tem, tem. Esqueci de... A banner é falha crítica, não pode, não. É, exatamente. Mentira, é. Depende. É, é regra da casa. É, dessa casa aqui também. Pode gastar um banner pra rolar, rerolar? Não. A falha crítica, você, infelizmente, só aceita. Crítica. Beleza, eu tô lá olhando pro pessoal lá e cavando um buraco deles lá e... Caiu no sono. Ok. Cada um de vocês pegou o banner aí, né? Aham. Ok. Eu vou pegar... É. Depois eu vou fazer uma moedinha melhor. Enfim, Torinho, você começa a olhar ali o pessoal, né? Daqui a pouco, cara, o imprevisto que acontece. Não passa, não caga em você. Surge a tua cara, assim. Começa a, meio que, tipo, limpar ela e... O negócio ficou ruim. O pessoal, tipo, o pessoal que tá ali em volta, até olha assim, o pessoal que tava com o desprezo, né? Já começa a dar, tipo, uma risadinha, meio, tipo, que babá. Se fudeu. É, exatamente. Mas, você vê que eles começam a, meio que, começam a se afastar um pouco e fazer as tarefas deles. Voltando um pouco, né? Corta a sua cena aí do pássaro cagando na sua cabeça. Cara, quebrava um barco, quase tudo igual. e volta pra escuta. O que que você tá fazendo aí, rapaz? Acho que tá agora. Eu só vou ficar vigilante atrás dele. E vou estar prestando atenção, vou usar de noção do perigo e perceber. Quando ele olha pra mim, pra ver se eu tô atrás, eu só dou um sinal de cabeça falando que tá tudo bem. Bora seguir. E eu tô preparado, beleza? Eu tô com a arma sacada, e com o broco é a sacada. Beleza. Quando você pisca, né? Porque é uma reação normólica com a criatura viva, você quase não vê pra onde o alçante foi. Esse 15 de furtividade aí. Uma dificuldade 4. Tá bom, então. Enfim. Assim que você desce esse alçapão, esse alçapão, ele inicialmente é uma escada pequena e depois dessa escada tem um nível, né? Que ele desce um pouco mais de uma escadaria pra baixo. Essa escadaria parece ser bem trabalhada. Vocês descem durante mais ou menos dois minutinhos, não é tão a fundo, né? Assim que vocês descem, vocês vêem uma catacumba extensa. É um corredor grande. Nesse tem suporte pra tocha, ele tem tochas, só que as tochas estão apagadas. essa catacumba, ela é extensa e tá com muita teia de aranha e tem algumas... um ruído meio estranho, como se fosse água gotejando, alguma coisa desse tipo. E ela é um pouco extensa e tem algumas seções que são como se fossem mesas, né? Mesares. Aquelas tumbas, né? Que englobam junto à parede. E aí? Eu sou com barulho de gente, alguma coisa? Não. O único barulho que você escuta assim, diferente, é esse gotejar. É, eu continuo seguindo, procurando alguma coisa. Ver até onde vai dar. Eu ia chamar o tourinho, mas agora eu não sei se não tem gente ali. Se eu sentir sinal de gente, eu vou pedir a escuta pra chamar o tourinho. tá? Então você só vai andar reto. Isso, eu vou procurar mesmo. Ok. Certo. Eu tenho... Você quer fazer o quê? Eu vou tentar perceber pra ver se tem alguma coisa anormal naquela sala além de só... Tentar perceber pra ver se tem alguma coisa normal além de só pedra e goteira. Pode rolar aí. Pode usar? Pode rolar. Lá vem o olho de cobra. Ô, louco. Foi? Não te critiquei. Beleza. Cara, enquanto o El Santo vai andando um pouco olhando pra essas mesas, essas tumbas que também se susquiam a mesas, né? Você começa a olhar, tem alguns rastros aí de velas derretidas, né? de tochas, né? O subproduto da tocha, né? Madeira, madeira cascada ou ipano. Tem um leve cheiro também de... O fluido de... De isqueira, de querosene, né? Que foi usada pra acender as tochas. Mas você começa a olhar, 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 e você vê que tem um rastro de pegadas aí fresco. Não consegue ver assim pra onde vai, pra onde vem. Mas você vê um pouco de terra aí que pelo local que... Pelas terras de areia que parecem abandonadas, essa terra tá fresca no chão. Enquanto o El Santo vai se... Vai indo um pouco mais à frente, você vai olhando e você vê que tem algumas coisas ali que parecem estar um pouco mais polidas do que deveria estar de uma construção que tá muito tempo abandonada. E você nota que em uma dessas mesas, né? Em uma dessas mesas tem terra fresca caída em cima dela. O El Santo acabou de passar por esse... Por uma dessas mesas barra tumbas, né? e você viu esse montuado de terra em cima. E aí? Certo. Eu dou um pequeno assovio pro El Santo. Eu não sei assoviar, então vou fazer aqui. Eu dou um pequeno assovio pra ele. De tanto chamar a atenção dele. Beleza, eu vou pra lá. Obrigado aí, quem fez isso. Ele olhando pra mim, ele olhando pra mim, eu vou apontando com a minha rapieira pras pegadas, assim, pro rumo. eu vou apontando pra mesa e me aproximando de pouco em pouco. E eu sussurro pra ele. Pegadas. Eu aponto pra terra fresca que eu falo o que você mesmo falou. E depois eu aponto pras partes mais polidas. Eu falo tudo o que você falou, só que usando o mínimo de palavras possível. E em extremo silêncio. E aí eu falo assim, são mesas barra tumba, você falou, né? Isso. Aí eu falo assim, isso aqui parece que foi remexido faz pouco tempo. Observe a terra fresca. E aí, eu fui chegando perto e falei assim, consegue retirar a tampa de cima? Feita de pedra, mas é possível. Tem a motora aí. Mas de qualquer forma eu falo... Você tem... Seus atletas... Chama o Torin lá fora. Acho melhor a gente estar todo mundo junto. Você tem certeza? Acho que o que a gente está procurando está aqui. Certo. Você vai ficar aqui sozinho mesmo? Vai lá e volte. Ok. Então eu vou o mais rápido possível. chamar o Torin. Beleza. Você faz todo o caminho. Eu vou só me esconder enquanto ele vai lá. Beleza. Você faz todo o caminho reverso, né? Assim que você chega lá fora, está lá o Torin com uma mancha branca na cara. Já limpei já. Exatamente. Aí ficou um pouquinho. Só sobrou um pouquinho. É sempre aquele negócio que você come o lanche fica em algum ponto do seu rosto, né? Com um pouquinho de maionese. Mas enfim. É, depois de uma falha física eu tenho que ficar. Eu vou chegando um pouco rápido nele. Eu vou chegando rápido lá e eu... Torin, Torin, eu paro? Eu chego perto dele e paro. Que cheiro horrível é esse? O que você fez? Não fui eu. Ficou um maldito pássaro. Aham. Enfim. O Santo está chamando a gente. Vamos lá. Encontraram alguma coisa? A gente encontrou alguma coisa. Ah, então vamos. No caminho você vai me explicando. A gente esteja junto. No caminho você me explicou. No caminho você explica o que vocês encontraram. Vamos. Ok. Eu só conto pra ele que parece que as tumbas lá foram remexidas. Tem terra fresca. Volta aí. Ah, tá. No caminho ele vai me explicando o que aconteceu. A gente vai entrando e vai começar a me explicar. É, aí a gente entrando lá e falei assim, bem, a gente encontrou alguns papéis esquisitos. Tumbas marcadas. Só pode ter sido os coveiros. Aqueles malditos. A gente descendo as escadas o El Santo por algum motivo ele é muito bom em abrir portas. Não sei como o homem religioso poderia usar isso. Mas a gente chegou lá embaixo. A gente chegou lá embaixo. A gente encontrou... É, estranho. Estranho. A gente encontrou terra fresca, algumas coisas polidas, as pegadas não deveria estar. Não como a porta está trancada. A gente vai abrir uma tumba agora e vai ver se a gente encontrou alguma coisa. Seja preparado para o pior. Então vamos lá. Eu já vou entrando com a minha lança e ponho. Ok. Vocês fazem o caminho, né? Chegam até aquele ponto e El Santo você ouve, né? O pessoal lá está entrando. Eu vou seguir as pegadas. Vocês estão juntos agora, tá? Isso. Eles vão deixar, mas eles para trás, assim, porque eu vou furtivamente na frente. Beleza. As pegadas, elas vão um pouco mais à frente. Faz um rastrear aí. Mas o Torin queria abrir, o escuto queria abrir o negócio, né? Ah, vocês querem abrir primeiro e depois... não sei se vocês querem ainda. Vamos abrir, às vezes... É, eu falo, vamos abrir, às vezes... Esse aqui é o ponto final, mas vamos descobrir se tem alguma coisa aqui. Quanto você tem de dados de força? Você tem quantos de força? Eu vou... Torin, você tem quantos de força? D8. Beleza. Você também é D8. Eu vou... Vamos abrir nós dois juntos. Não, relaxa. Com D8 de força dá pra ver. Sou mais fraco do grupo. É, sei que tenho, né? Enfim, vocês puxam, o Torin consegue puxar aquela pedra, a tampa de pedra, né? É um pouco trabalhoso, mas o cara é um Dragonato parrudo, né? Tá com um cheirinho estranho, mas é parrudo, né? E assim que ele puxa toda a parte de pedra, você já vê aquela... bapho, né? Aquele bapho de ar fechado, poeira saindo à medida que ele vai puxando. Essa parece não ter sido movida há um tempo já. Dentro? Alô, esse cheiro não é meu. E olha assim. Disfaçou bem. Assim que vocês puxam essa placa de pedra, olha lá dentro, tem um corpo encolhido, né? Bem encolhido com os braços curvados próximo do peito, todo enfaixado. E vocês notam que ele tem cabeça. Tem cabeça? Tem cabeça. Mas, tipo, é uma humanificação. Tá morto? Tá, né? O corpo, ela tá morto. Aparentemente. Peraí, desculpa. Pala de novo, por favor. Tá se movendo? Tá se movendo? É... O corpo não deveria estar sem cabeça? Que arma que você usa, escuta? Eu viro de vez pra ela e falo assim, esse corpo não deveria estar sem cabeça? Eu tô usando uma rapiera. Deveria. Eu tenho facas, acho que todas vocês aqui não tem uma faca. Mas, nada como machado. Nada como machado. Deveria. Aliás, eu acho que eu tenho, peraí. Pois é. Deixa eu ver aqui, só pra ter certeza. Eu nunca sei se você tá me escutando, se ele não tá. Deixa eu ver aqui. Tá me escutando, Arthur? Eu tô escutando, tá me ouvindo? Tô. Sim. É o que você sai falando, eu nunca sei se você tá me escutando, não. É... Eu acho que sim. Eu acho que deveria estar sem cabeça. Então, tire a cabeça dele. Perfeito. Eu vou tentar... Torin, você pode retirar o corpo daí, por favor? Eu pego pra minha cabeça assim, já vou puxando pra ajudar. Já? Arranca a cabeça, já. Pronto. É isso que você quer? Eu olho essa cabeça assim, ó. É isso aqui que você quer? Toma. Dá pra arrancar com a mão assim? Eu dou um sinal de aprovação pra ele. O corpo não me esticava. É, tá. Eu olho pro braço, pô. Perfeito. O braço do cara é... E tem outras tumbas lá? Tem outras. Eu tento perceber, eu tento perceber alguma coisa de estranho dentro da tumba. Só pra ver se tem alguma coisa além de mais. Você olha assim, dá uma mexida ali, parece ter algum vestígio de roupa antiga, traço de bandagem, escaravelho, cocô de besouro também. Não é isso? Não é, pô. Então, tipo... É, pegadas então, né? Já que... Torin, não. Calma. Será melhor a gente abrir... Os outros. Não, eu quero saber o seguinte, mestre. Como eu arranquei a cabeça, eu queria saber se... Marca da cabeça, se a cabeça realmente tava grudada no pescoço, ou se... É, quando eu arranquei, eu realmente arranquei do pescoço ou já tava arrancada, entendeu? Tipo, foi mumificada com a cabeça ou sem a cabeça? Foi mumificada com a cabeça. Tanto que quando você puxou, teve uma resistência das bandagens, né? Que tava enrolada. Então, você arrancou e rasgou algumas dessas bandagens. Eu falo com o Torin, tente abrir algum outro. Eu vou abrir outro lá. Beleza. E com esse poder também. Rola um D20. Torin, rola um D20. Sistema errado, hein? Opa! Rola um D100. Aí a gente coloca a possibilidade de glitch. Mas não sei quem tu falou. Ah, eu lembro. Rola um D100. Você sabe rolar aí, Leandro? O que é que rola? O Torin, pode rolar. Ele tá abrindo os bagulhos. Rolou? Não, eu acho que ele tava olhando pra cá. Achei que ele tava digitando. Fala aí, Leandro. Barra R. Espaço, Leandro. Dezoito. Pronto, dezoito. Ó, foi bom, viu? Foi alto. Ok. Entendo que é aleatório, né? Boa. Ok. Você abre uma dessas tumbas, né? Não tem outro nome pra isso, mas enfim. Vou usar a tumba por enquanto. Você abre uma delas e você vê o corpo mumificado, também encolhido, né? Em uma posição tipo fetal. E esse tá sem cabeça. Eu olho o... É o santo? Isso não tem cabeça, não. Talvez estejam trocando só um ou outro. E uma outra coisa que você percebeu, Turin. Essa tampa foi mais fácil de abrir do que a outra. E outra coisa. Essa aqui é a impressão que eu tive que a tampa estava mais solta. Tipo, recentemente ela foi aberta. Pode ser que eles estão retirando a cabeça ou alguma coisa assim. Eu acho que eles estão trocando os corpos. Tem cabeça por corpos com cabeça. Vamos dar uma olhada em mais algumas. Vamos abrindo. Beleza. Vocês abrem mais umas duas. O Turin já percebe um padrão, né? As que estão um pouco mais fáceis de abrir, não estão sem cabeça. Estão sem cabeça. Você abre mais umas duas. Essas duas que estão mais fáceis, estão sem cabeça. Uma outra que você teve que se esforçar um pouco mais, o corpo tem cabeça. E outra coisa também. Todas elas estão em posição fetal. São umas 20 que você falou? Mais ou menos pode. É, é, é. Eu quero falar. Se o corpo está em posição fetal, é porque ela morreu ali dentro. Porque ninguém vai modificar a pessoa, vai botar a pessoa em posição fetal, já morta. Eu vou indagar o pessoal. Eu acho que é meio estranho. É, a pessoa no mimo entrou em pânico. E, quer dizer, eu acho que eu tenho esse tipo de conhecimento comum, né? Ou não? É uma conclusão sua aí. Pode ser, pode ser. Eu não vou limitar o pensamento dos personagens ao valor de inteligência da ficha, não. É lá, pode seguir. Então, assim, eu acho meio estranho uma pessoa que foi, estava morta, é mumificada e me colocar em posição fetal. Eu acho que isso seria mais uma pessoa estar com medo, ou, sei lá, com frio, e aí na hora da morte a pessoa fica nessa posição. Eu acho que o mais importante é arrancar as cabeças dos que se tem cabeça, porque são eles que irão atacar à noite. Bem, os relatos dizem que os sem-cabeças também estão levantando. Se o nosso trabalho é acabar com isso... Os relatos não sabem se tem cabeça ou se não tem. Essa que é a questão. A desmoção que eu tive é que todo morto vivo tem cabeça. A gente teve informação que tinha cabeça ou não. Mas isso era estranho. A missão parecia estranha, porque os relatos estavam falando, tipo assim, o gato lá falou que tinha relatos de mortos não usuais. Porque era comum um bicho com cabeça levantar, e é por isso que a gente corta a cabeça deles. E essa missão é diferente, porque os mortos estavam levantando sem cabeça. Tinha relatos, pelo menos. Eu entendi outra coisa também, que o Vitor já estava balançando o dedo aí. Eu entendi outra coisa, eu entendi que ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, se o Vitor me corrija aí. Que os mortos estavam se levantando, que eles enterram sem cabeça para poderem levantar. Mas os mortos estavam se levantando, o que dava a conclusão de quê? De onde estavam saindo essas cabeças, entendeu? Ah, não necessariamente eles estão levantando sem cabeça, entendi. Aí eu, como eu passei no teste, aí eu falei assim, é estranho porque precisa da cabeça para poder fazer o ritual e transformar em um outro vírus. Entendi. Então o estranho é que alguém está devolvendo as cabeças. Isso, ou usando corpos com cabeça para fazer o ritual. Entendi, perfeito. Então a gente encontrou um monte que já tirou, já tirou a cabeça, né? A gente tirou os que estavam ali. A gente pretende achar uma passagem, deve ter uma passagem aqui perto, se alguém interpita. Perfeito, te arrumou quase cabeça. Vamos seguir as pegadas então, a gente deve achar quem está responsável por isso. Quantos dos 20 túmulos barra mesas vocês abriram? Ou querem abrir? Eu acho que eu quero abrir todas, todas que tiver... Você falou que está mais difícil de abrir, né? É assim, todas que eu não consegui abrir? Não, eu abri todas, o máximo possível. Quanto você tem de força, Alonso? Eu tenho D6. D6? Tá, então as que você se esforça para abrir... Ou melhor dizendo, algumas você se esforça para abrir, consegue abrir, então sem cabeça. As que você não consegue abrir, o Torin abre para você, né? Então, eu vou vendo, eu vou vendo de acordo justamente com isso, eu vou vendo, tipo, vou forçando para ver se eu consigo. Aí se eu consigo, eu já dou uma olhadinha assim, está sem cabeça, ok, falto, fecho. Vou ajudando assim. E se eu vejo que eu não consigo, eu chamo um dos dois. Beleza. Das 20 tumbas, 14 estão sem cabeça. Agora todas estão. Agora todas estão. Só que aí vocês vão fazer o quê? Corta a cabeça e faz o quê que é essa cabeça. Verdade, né? O que que tem ali, assim? Tem... Eu devia ter pegado uma imagem para isso. Aqui é uma imagem das coisas. Ah, tranquilo, assim, mas o que que tinha ali, tipo, tem um riozinho passando, tá? Não, não. Vocês, assim, agora que você parou para pensar nisso, você olhou, passou de um lado para o outro e não sabe ainda da onde está nesse som de gotejar. Tem a eficácia. Ah, e jogar num canto mesmo. Pegar um canto qualquer aí. Joga as cabeças. Vamos colocar dentro de uma tumba. Pega um dos corpos, retira, coloca as cabeças e fecha a tumba. Pode ser. Beleza. Então, vocês pegaram uma tumba, tiraram o corpo, colocaram seis cabeças dentro dessa tumba. E o outro corpo a gente põe junto com o outro corpo lá. Tipo assim, tudo errado, né, que a gente está fazendo. Tudo errado. Aqueles caras que... Dá ódio no pessoal que tem toque, né? Né? Pois é, beleza, então. Ok. Vocês acabam fazendo isso. E demandam tempo. Todo esse processo demanda um tempo. Vocês ficaram mais ou menos aí quase uma hora aí embaixo. E essa hora que vocês ficaram, tipo, o ar já está começando a ficar meio ruim para vocês, sabe? É lugar fechado que passa pouca ventilação. Então, é um negócio que está começando a ficar desconfortável para vocês. Dá a galatosa, tipo, tosse de cachorro morrendo. A cada tumba que abre, sobe aquela poeira também. Está tranquiloso. Por enquanto... A gente volta a dar uma respirada. Eu estou com a máscara de gás lá, ó. Mas depois de tuberculose, você não sei porquê. Caralho, né? Não imagino porquê. Enfim, beleza. E aí? O que você vai fazer? O braconato já está acostumado com um cheio de enxofre. Ele não sente, não. Segui as pegadas que a gente tinha contado. Ok. Pode fazer um rastrear aí. Quem fizer o rastrear vai ficar com esse resultado pro grupo. Quem tem rastrear? Quem contê isso? Alguém comprou? Nunca joguei com a pessoa que comprou rastrear. Sobrevivência serve? Sobrevivência é pra achar coisas. Sobrevivência no suede tem rastrear junto. Ah, aqui ainda não. Mas vamos lá. Rastrear. Ah, então ninguém tem, ninguém tem. Ah, então joga sempre isso. Vamos lá. Quem é que está saindo? Você vai, Felipe. Você está com os dados melhores e está saindo. Um em menos um, tá bom? Ok. Você começa a olhar assim uns rastros de lama, né? Isso aí não é falha crítica não, nem vem. Calma, Felipe. Você começa a ver uns rastros de lama, terra, uma terra um pouco molhada. Você começa a pisar, aí você fala, não, está por aqui. Aí anda um pouco, volta, vai, vem. O que poderia ter aí você estragou. Você andou de um lado pro outro e não achou rastro de nada. Certo. Está faltando torinha, escuta aí, joga aí. Não, esse é o grupo. O grupo? É, é. Você apagou tudo isso. Ah, não, foi o erro crítico. Você quer manter esse resultado? Ah, já que é pro grupo, eu vou gastar um bem. Opa, vai lá. É o mínimo, né, velho? É o mínimo. Espera aí. O da merda que você fez. Que merda, gente? Calma. Depois eu vou olhar uma moedinha melhor. Ok. É só colocar transparente, porque não está transparente. Não, é que o token já vê assim, né? A imagem não está. Aí, ó. Pelo menos. Pelo menos. Ok. Isso é um corredor, tipo, são 20, né? 20 dessas tumbas. E acaba num corredor de parede. Você começa a seguir algum desse rastro de terra, né? Vai pra um lado, vai pro outro. E você vê que um desses rastros de terra, ele vai diretamente pra parede. Tipo, sabe? Termina na parede. Eu vou tatear a parede pra ver se tem alguma coisa pra abrir ali. Você tateia ela, assim que você começa a tocar nela, você vê que a textura dela é diferente. É quase como se você estivesse tateando uma cortina. Dá pra abrir? Você consegue empurrar. É o que eu faço. Você empurra, a sua mão transpassa. Você transpassa e você sente como se tivesse areia fina caindo na sua mão. Você transpassa totalmente e você vê que isso daí é como se fosse uma barreira mágica. Ai, mas eu ia falar isso. E do outro lado você vê como se fosse uma cortina fina de areia e um pouco mais à frente como se fosse uma infiltração, né? Um gotejar. E ao seu lado você vê um corpo ensanguentado, com uma faca cravada no pescoço. Com a cabeça. Um dos olhos faltando, né? Parece que foi arrancado. A língua dele nitidamente tá pra fora, mostrando que morriu de uma forma horrenda e tá fresquinho. Com a cabeça. Com a cabeça. Arrancou o olho, arrancou o olho. Isso aí ele viu alguma coisa que não devia, tá vendo? Eu vou arrancar a cabeça dele. Com a d'água. Tirar a d'água e cortar a cabeça. Com a d'água? Tem como? Tem, você vai serrar. Assim, não sei se você percebeu, mas tipo, tá fresco. Tem sangue, carne, roupa, é um humano, padrão, só que tá nessa posição, entendeu? Então você vai ter que serrar a carne e cartilagem do pescoço pra arrancar a cabeça dele. Torinho, me ajuda. Você, assim, vocês acabaram de ver o Al Santo transpassando uma parede de pedra. Ah, ele me chama e eu entro. Eu falo assim, meu jovem, você quer que eu arranca a cabeça de quem? Você só aponta assim, ó. E faz assim, ó. Ah, então me dá aí, seu adag... Eu acho que eu tenho adag, eu tenho não. Me dá aí sua adag aí. Eu não vou arrancar a palança, né? Ah, o outro não tem espada, a escuta não tem espada? Acho que ele tem uma rapieira. Rapieira não tem espada, não, gente? Rapieira é pra furar. É o mesmo. Uma rapieira. Uma rapieira fura. Isso é florete, gente. É, exatamente. Rapieira e florete, é a mesma coisa? Rapieira, ela tem lâmina mesmo. Rapieira, ela tem lâmina. A pessoa precisa ter só uma espada mais fina. Tô confuso. Mais cima. Ah, é, tipo florete. Pera aí, deixa eu pegar a imagem aqui. Não é em conta de florete. Então seguimos. E aí? Pera aí, eu tenho um florete. É um florete. Rapieira é um florete. Rapieira é um florete. Ah, é sinônimo, né? Beleza. Não sabia também. Me dá logo essa adaga aí, só não calga essa cabeça. Pera aí, entrega pra ele. Depois de uns cinco minutos, você arranca a cabeça e entrega a adaga toda ensanguentada. Fica com ela. Você pode precisar. Ah, então tá ok. É cinco peças de alguma coisa aí mesmo, já economiza. Tá ok. Beleza. Vocês arrancaram essa cabeça aí. Tá gotejando sangue, né? Pra quem estiver perto, sangue até espirra um pouco na roupa de vocês. Tá muito fresco. A gente conhece a pessoa, provavelmente não, né? Então a gente vai seguir em frente. Não parece ser alguém conhecido. Parece ser um humano mesmo, caucasiano, da Lysia. Grande, né? O cabelo dele é meio curtinho. As roupas dele transmitem que ele não é da região de vocês. De Astur. Ele parece ser ativo nesse civilização. A roupa dele é como? A roupa dele é bem ambientada pra esse local. É um colete. Colete com uma camisa pesada por baixo, né? Parece uma... Não chega a ser uma armadura, mas é uma coisa... Bem próxima. Uma calça meio bufante, mais apertada. Ele tem... Caraca, qual é o nome da... Tipo uma bainha. Só que não é uma bainha de espada. É uma bainha de lâmina, sabe? Que tá faltando algumas lâminas. O sapato dele também é um sapato bem padrão, mesmo silencioso. Provavelmente ele devia ser um... Aventureiro, né? Entre aspas. Com vocês. Eu vou procurar o corpo dele pra ver se tem alguma coisa. Beleza. Você começa a tatear e mexer. Você tá procurando por quê, exatamente? Qual que é o de valor? Arma, sei lá. Não, arma não, né? Mas qual que é o de valor? Você encontra algumas moedas de ouro aí. Mais cinco moedas de ouro. Fechou. Outra coisa também. Eu entrego as moedas pro El Santo. Ok. Vocês têm a moeda de vocês. Que é a moeda de Astor. Que é o Gil. A fronteira tem a moeda dele. Que segue a moeda padrão de... Do medieval. Ouro, cobre... E o resto de fontes. É só ouro. É pra comprar resto, é pra comprar carro. Ouro, prata e fontes. Entrega cinco moedas pro El Santo. Eu fico em pegbaixi sem entender o que que tá acontecendo. E guarda. O que tem no lugar que a gente tá, o local? Esse local, ele parece ser o corredor de transição. Ele se estende bastante a fora da vista de vocês. Ok. Temos que continuar, então. Vamos lá. Vocês vão andando. Passa-se mais ou menos uns dez minutos andando. Você vê que a diferença é longa. E vocês veem uma coisa um pouco diferente. Que o corredor, ele é um corredor reto. E aí, é uma terra. Melhor dizer, não. A estrutura do corredor, né? Aí parece ser uma terra que ela foi escavada aos poucos. Depois, feita uma construção de madeira. Bem similar a uma mina terrestre. Uma mina de carvão natural, sabe? Minério, carvão mineral. Que, tipo... A construção, ela não é pedra rochosa. É um pouco de terra, né? E foi feita essa... Essas colunas de madeira em volta da sustentabilidade. E numa dessas, a interseção entre uma coluna e outra, vocês veem que tem, tipo, uma escadaria. Pra cima. Feita de madeira. Só que bem relaxada, assim, sabe? Certo. Acho que eu vou pegar o quadro. Ah... Pode... Pode ir. Opa. Apertei aqui o negócio sem querer. Opa. Opa. E aí, o que vocês querem fazer? Vamos subir. Esse escadarinho. Vamos lá, vamos ver pra onde é que você irá. É, continuar subindo. Ok. Vocês sobem. Sobem alguns degraus, né? E veem que tem um alçatom coberto de terra, meio sujo, né? Feito de madeira. Pouco arcaipo até. E aí? Vamos... Eu vou tentar abrir ele. Pesado. Alguma coisa... Eu ajudo ele. Eu ajudo ele. Beleza. É a lógica, né? Pode jogar porra? O... O... Quem rolar, vai rolar pro grupo. O outro pode ajudar, né? Pode ser suporte. Pode ajudar. Pode ajudar. Um, a pessoa tendo sucesso, acrescenta. Só que assim, só vai poder uma pessoa jogar. Então... Porque imagina você numa escadaria, que ela tem mais ou menos um metro e meio de... Eu tive ampliação aí. Eu não vi. Ninguém viu bem, não. É, não tá no negócio aí, não? Não. É, tira uma print aí, manda no WhatsApp. Mas... Mas por que isso acontece? Coisa esquisita. É que o Rovinch tá meio bugado. É... Turim, pode rolar um também. Tá, vou rolar aí. Vamos ver o quão bem vocês fazem isso. É, claro. Vou gastar um bem, né? Opa! Eu achei que ia atrapalhar. Ó, mandei um negócio errado. Mandei um meme no grupo. Mandei um meme de Jojo no grupo. Continua? Essa rolagem foi boa, hein? Saiu até o Batman, né? É. Tá indo aí agora. Tá ali no cantinho, mas... Mas foi. É a primeira de cima ali. Beleza, nove. Grabo. Ok. Ô, Tori, dá aquela bufada, né? Eu vou conseguir, não consegue. Mas você vai lá e aproveita o ponto do... Mas é por causa do sabe do quê? É por conta do espaço. Eu não consegui ajudar ele. Ah, com certeza. Eu dou a grande vez, mas você amoleceu pra mim. Obrigado. Pra cada falha é uma desculpa. É isso aí. Beleza. Você começa a levantar e você vê que tem uma grande resistência. E assim que você vai levantando, levantando, começa a cair terra da cara de você. Suja a cara. Suja o touro aí que tá embaixo. É o santo que não conseguiu se manter na escada. Só vê aquela... Como se fosse um desmoramento. Desmor... Eita. É isso aí mesmo que a gente entendeu. É isso aí mesmo. Vocês sabem. Vocês de casa também sabem. Enfim. Essa parada aí que começa a cair em coisas. Assim que você vai levantando o alçapão, você vê que a terra vai cair mais e mais e mais até que ela para no momento. Você abre totalmente. E você vê a luz do dia. A gente... Quer dizer, eles sabem, né? Eles estão na frente. É, o touro em consegue ver... Tipo, você que tá vendo da escada, você consegue ver também o raiar do sol. Aquela iluminação. Ok, vou procurar terminar de sair de lá e vou olhar em volta. Tentar procurar rastros. Eu vou procurar onde a gente tá. Procurar saber se eu sei onde a gente tá. Assim que vocês... Todos os três saem, né? Deixa eu pegar o nome dela de novo que eu esqueci. Escuta. A escuta sai, vê que você saiu no túmulo. Tem uma lápide. Você acabou de mover a terra de um túmulo pra ver se é o sapão. Assim que você sair, os três saem, vocês estão naquela pequena marra de túmulos, né? Que fica atrás do mausoleiro. Parece que é tudo isso. Todas as instâncias que vocês fizeram o subterrâneo, acabou nesse local. Pode falar. A gente tá dentro do cemitério ainda? Mesmo? Tá dentro do cemitério ainda. Tá dentro do cemitério. Tá quase no final dele. Não, tem mais ou menos dentro do cemitério. Beleza, tem pegada ainda? Quem que tá seguindo? No solo? No solo ao ar livre? É. É. Tem. Tem pessoas trabalhando até. Tem até uma pessoa que... Tá ali onde está. Nitidamente a pessoa tá, tipo, abismada com vocês, assim, tipo, ela travou, sabe? Tá ali, tipo, aquela... Hã? Mortos! Levantando! E um draconato. Um diabo. E um draconato. E até fazer coisa. Vim te levar. Ok. Eu ignoro isso tudo. E o Paulo, bebe aí, vamos voltar, sabe? A gente perdeu alguma coisa. Mas aí, eu olhando pra eles, eu falei assim, agora eu tenho quase certeza que esse pessoal daqui tá envolvido de alguma forma. Então, é de dentro pro cemitério, pro próprio cemitério. Então. Eu vou atrás das caras. Aliás, aquele... Eles falaram que um grupo de aventureiros morreu. Eles... A gente sabe se esses aventureiros são enterrados sem a cabeça? Porque a gente sabe que tem uma galera indo lá embaixo e colocando morto com cabeça lá embaixo, pra reviver. Então, vamos checar o corpo dessa galera que acabou de morrer ontem, segundo eles. Assim, o processo... O que vocês viram lá embaixo, é um processo de mortificação que demanda anos pra... Pelo comum, né? Demandar anos pra chegar naquele ponto de estar tão ressecado, tão ressecado e tal. Então, aqueles corpos, nitidamente, assim, você já pensa, tipo, faz anos que eles estão ali. Pois é, mas... A gente topou com um dos aventureiros. Ele morreu lá embaixo, sabe? E alguma coisa, ele morreu, foi levado lá pra baixo. Mas, e agora? Eu quero falar com o cara que viu a gente. É umas 10 horas da manhã agora. Não, 10 horas não. Vocês andaram pra caraca. Quase perto do meu dia. Tá, vocês saem, né? Estão lá o ar livre agora. Vamos deixar aberto? Não, vamos fechar. Acho que não, é melhor fechar. Vocês só batem o sapão, então. É, dá uma ajeitadinha pra disfarçar. Já abriu tudo do outro lado mesmo, tem que ir lá fechar ainda. Ok. Vocês dão a disfarçada ali que vocês querem e vocês voltam pra achar o cara que vocês começaram antes. Eu quero falar com o cara que viu a gente. Ok. Você vê, tipo, ele tá falando com algumas pessoas sobre alguma coisa supérflua, né? Tá ele e mais duas pessoas juntos. Vocês chegam e ele olha assim pra você com desdém, né? Olha que vocês estão sujos de terra e... E nitidamente acaba um pouco meio bagunçado. E ele fala, o que vocês apontaram? Vocês não violaram nenhuma cova, não é? Não, é... Posso falar com você em particular? Ele olha pro Draconato? Não. Não? Eu tego nele e falo pra eu, Santos. A gente não pode confiar nele. A gente tem que levar pra prefeitura o que a gente descobriu. Eu tô ouvindo o que você está falando. Cala sua boca. Eu acho melhor... Você não é de confiança. Você tá envolvido com esses corpos, Alpando. Você tá envolvido com isso tudo e a gente vai provar isso. Você é uma criatura demoníaca. Quem é que... Transmite. E você fede. Ok? E você fede. Não tanto contra o Draconato. Só quero dizer que se você estiver envolvido com isso, você vai pagar. E se eu souber que vocês violaram os corpos ou alguma tumba, vocês não voltarão a pôr os pés nesse sistema. Vai dar uma risadinha. Isso é o que ver, ganhamos. Ok. A prefeitura? Eu acho que a gente tem que saber quem é responsável pelo mausoleão. Vamos ver quem tá pagando IPTU, né, velho? Vamos lá. E eu ainda estou ouvindo o que vocês estão falando. Não, pera aí. Já saiu de lá. Eu quero ver... Eu quero falar com o cara que abriu a porta pra gente. Vocês olham assim e tal... Não acharam ele. Tipo, de vista, assim, não acharam ele. Tá a gente perceber pra ver? O cara que tava lá no mausoleão antes? É, vocês não acharam ele. A gente voltou lá. Voltou no mausoleão? É. Não acharam ele. Beleza, mas de qualquer forma eu vou entrar lá de novo. Alguém vai impedir essa vez, não? Não, não tem medo. E vou fechar tudo de novo. Só que assim, o cara, o babaca que falo com vocês agora, ele fica olhando vocês, vigiando vocês a lume e distância, entendeu? Tranquilos, hein? Vou entrar lá dentro. Quem não sabe o que eu vou fazer lá, eu vou lá chegar lá e vou fechar de volta. Beleza. Ok, isso é do elasmo, mas pode fazer tudo isso. Você vai trancar a cadeada, tudo mais? É, voltar do jeito que tava. Entendi, entendi. Eu vou fazer um retrocesso nos passos. Ok, beleza. Você consegue fazer isso, demanda um tempinho, mas você consegue fazer isso. E aí, o que vocês querem fazer agora? Só pra dar uma finalização, mas pode falar. Certo. Eu acho que é uma boa ideia. A gente volta, tipo assim, de duas ou uma, a gente volta na prefeitura e... Se bem que eles não querem saber, né? Isso é o que resolver o problema, então foda-se. É, eu acho que tem que falar com o responsável mesmo. É, o responsável. E de noite a gente tá aqui esperando pra ver o que acontece. Ok, beleza. Vocês três retornam, né? Pra cidade, pro bairro de vocês, né? Não, a gente vai ficar lá, não é? Não sei. A prefeitura fica no bairro de vocês. Não, a gente vai ficar lá no cemitério, hein? Não, vamos... Vamos, vamos, vamos... A gente vai falar esperando. E eu quero falar com o cara responsável lá, que a gente falou da primeira vez, quando a gente chegou. É o cara que acabou de falar pra vocês que se vocês tivessem violado alguma coisa, não ia pisar mais aí. É, ele é o chefão lá? Não, ele não é o chefão, é o cara que vocês tiveram contato em cima. Sim. Eu pergunto pra ele assim, quem que manda aqui? Ele olha assim pra você. O cemitério não tem um dono, ele faz parte do resto da cidade. Vocês querem comprar o cemitério pra cá? Não, você se considera responsável pelo cemitério. Você sabe o que cada um faz aqui? Um pouco. Um pouco, ele fala. Eu não sou o chefe de ninguém, apenas estou aqui há... Um pouco mais tempo do que alguns outros. Então venha comigo. Entendi. Então venha comigo. Não. Até parece que você não quer saber o que está acontecendo. O seu companheiro colocou a lança no meu pescoço, o que garante que vocês não me mataram? Traga a guarda com você. Então, daqui a duas horas eu posso trazer a guarda e nós podemos... Traga? Não tem segurança aqui dentro? Tem tipo... Eu estou perto ouvindo a conversa? Ah, a gente está junto. Então eu falo assim, então toma a minha lança, já que você está com tanto medo dele, dela. Ah, ele está ainda com aqueles dois caras que estão junto com ele, mas os caras, visualmente, eles não são combatentes. E esse cara também não é combatente. Ele olha e ele fala, eu não quero suas coisas. Se você está com medo dela, eu estou te dando, você está com segurança. Se vocês quiserem conversar comigo, serão nos meus tempos. Daqui a duas horas podemos falar com... Ok, então vamos conversar agora. Quem é responsável pelo mausoléu? O mausoléu está no cemitério já faz séculos. O mausoléu está no cemitério já faz séculos, mas não é responsável por ele, mas ele foi construído há muito tempo. Alguém entra lá? Apenas os coveiros do dia e da noite, mas o coveiro da noite se moveu recentemente. O pé já foi enterrado? Foi enterrado. Ok, eu gostaria de mostrar alguns corpos com cabeça para você ver. Mas, pelo visto, você não quer me acompanhar. A gente vai aguardar aqui no mausoléu. Ele te olha, tipo, estranho quando você falou sobre isso, de corpos com cabeça. E os outros caras que estão atrás dele, os outros dois, eles cochicham alguma coisa entre eles. E ele fala, isso não existe, não é que não existe. Não é certo. Não está certo. Não há corpos com cabeça nesse cemitério. Mas, infelizmente, ele fala isso com um pouco de propriedade, infelizmente, todas as cabeças são retiradas. Onde você joga as cabeças? Elas são esmagadas e usadas como fertilizante para alguma das plantas do cemitério. Então, você quer ver algumas cabeças? Onde você está querendo me levar? O mausoléu. Tem mais coisa para mostrar lá, não é só isso. E ele te olha estranho, sabe? De cima a baixo, assim, como se ele estivesse tentando te ler alguma coisa ou entender. Eu uso máscara, então... É, exatamente. Então, é pior. E ele olha assim, ele... Nos meus tempos, daqui a duas horas podemos fazer tudo isso. Tá, a gente vai aguardar lá. Você fala isso há dez minutos atrás. Eu só não filmava os cinquenta. Ele olha... Você costuma ver alguém saindo de onde a gente saiu ali? Já viu alguém? De onde a gente saiu hoje? Agora? No mausoléu, você viu isso? Não. Que lugar que a gente... Ele viu a gente saindo da tumba, não saindo... Não. O que viu foi uma outra pessoa lá agora. Ah, tá. Beleza, beleza. Então, deixa pra lá. Vocês estavam em meio que localizados de diferença. Beleza. Entendi errado. Ok. E? A gente vai pro mausoléu. Eu, pelo menos, penso que a gente ir pro mausoléu e esperar lá. Se o cara for, vai aparecer lá de novo. Ok. Então, vocês vão se prostrar ali no mausoléu, certo? Fica ali o tempo esperando o cara retornar. É, senta ali, descansa. Beleza, então. Corta a cena, né? A câmera foca... É que, às vezes, eu gosto de fazer uma coisa um pouco mais cinematográfica. Mas, enfim. A câmera foca vocês ali, com cara de tédio, limpando um pouco das roupas, um pouco da terra das roupas, né? Em frente ao mausoléu, esperando a promessa do rapaz mal encarado vir aí com as condições que ele quer. Enquanto vocês estão vendo essa... A câmera foca essa cena, né? Ela desfoca pra um outro lugar, naquele mar de túmulos, né? Naquele... A montuada de túmulos. Aquela mulher que saiu correndo quando viu vocês assustados. Ela corre numa direção meio aleatória. Ela meio que olha pra trás como se tivesse... No medo, né? Que você estivesse seguindo ela. E isso faz com que ela meio que não preste atenção no que tá à frente e ela tropeça e bate o rosto, né? No peito de uma pessoa alta. Uma criatura humanóide alta que veste um capuz, um manto, né? Um manto bem... Que chega até os pés, que cobre todo o corpo dele e uma parte do rosto. Ela bate, ela quase cai pra trás. Ela meio que se consegue se manter equilibrada. Ela olha à frente e fala Me desculpe, eu vi alguns mortos se levantando e eu acho que agora eles estão acontecendo durante o dia também. A figura, ela fala Você está enganada. Ela, não, não. Eu vi. E a figura fala Você está enganada. Ela, eu... Eu vi. Eu estou enganada. E a figura fala E a figura fala Você está enganada E vai continuar o seu trabalho. Ela, eu tenho que continuar o meu trabalho. Ela começa a olhar Procurando as ferramentas dela Ela acha uma pá jogada ali Encostada no túmulo Ela pega essa pá E começa a tirar algumas ervas da ninho Essa figura Encapuzada, né Ela olha pra ela Pra ela Fazer o trabalho dela E olha pra direção De onde ela tem Ela olha um pouco à frente Se vira E toma um caminho Pra longe do cemitério E aqui, terminando a sessão de hoje Espero que tenham gostado Se divertido Pra quem está assistindo aí É nóis Aquele corte Perfeito